Magazine tá de volta, daqui a pouco tem um bife a rolê que a gente vai preparar delicioso pra sua família aí na sua casa. Quem sabe você copia a receita e faz aí, hein? Mas agora chegou o momento de um recadinho pra você. Minha gente, fim de ano tá chegando e a festa dos preços baixos do comercial Alex é pra toda família aproveitar. Confira, cebola ou batata só R$ 2,89. Macarrão, que delícia, 400 gramas, só R$ 1,49. Farinha d'água, cruzeiro, quilo, só R$ 1,99. Crem Cracker, estrela, 400 gramas, só R$ 2,49. Lava roupas em pó, ala, 500 gramas, só R$ 2,49. Fraldas Baby Sec, vários tamanhos, viu? Só R$ 11,99. E tem também café do norte, 250 gramas, só R$ 3,19. Lã de laço Bombreu, só R$ 0,99. Tá muito barato, não tá? E tem muito mais ofertas esperando por você. O comercial Alex, o ano inteiro com você em sete endereços. Tem no Monte Pascoal, tem na União da Vitória, Santa Itaulvina, no Manoa, Campos Salles, Parque São Pedro e ainda no Rio Piorini. Agora, dá uma olhada no que a gente vai preparar agora na nossa cozinha. Sabe aquele bife do dia a dia? Ele vai ter uma cara especial para o seu fim de semana. É um bife a rolê. Isso mesmo. A gente vai fazer um prato que é muito tradicional em algumas famílias. Que é você pegar o bife ali, dar aquela enrolada nele, colocar um recheio bem gostoso. E o nosso ainda vai ter um diferencial. Ele vai também para o porno. É isso mesmo. Vai sair naquela travessa bonita para você servir a sua família. Vamos lá? Olha, aqui tem o bife que você vai usar o da sua preferência e o que mais aí agradar o seu bolso também, né gente? Porque a gente acaba usando aquela carne que a gente já tem costume em casa. Pegou o seu bife? Tem gente que gosta de dar uma batidinha no bife para dar uma maciada. Pode? Pode, com certeza. Pode fazer isso sim, viu? Ou se você tiver um bife que não precisa bater, tem açougueiro que você vai lá e você já pede, né? Faça duas vezes na máquina e ele já faz isso para você. Isso é bem legal também. Você já tem aí um açougueiro que você gosta e que entende o que você está pedindo. Agora são que horas? 4 horas e 20 minutos. Daqui a pouquinho o Cadu traz mais ritmo para a gente. Inclusive quero que ele me ensine um pouquinho desse passo. Como é? A do Arrocha, né? Aquele passo assim. Estou doida que ele me ensine um pouquinho. Olha, aqui a gente tem o bife. E aí, às vezes o bife vem assim, vem muito grande. O que você vai fazer? Você vai cortar o bife. Deixa eu pegar aqui a nossa placa. Dá uma cortadinha aqui no meio, para facilitar. Senão, quando você enrolar, ele vai ficar muito grande e vai ficar difícil de enrolar. Passa para cá. Acho que a gente tem um outro grandão aqui. Se você tiver o costume de bater, pode bater. Prontinho. Temos, então, aqui 4 bife. Você vai precisar, sabe de quê? Tem gente que gosta de usar, tipo, um cordão, fio dental, alguma coisa assim, né? Aquelas linhas. Eu prefiro usar o palito de dente, que eu acho mais seguro. A gente consegue ver com mais facilidade e consegue também tirar com mais facilidade da carne antes de servir. Vamos dar uma temperada? Jogar aqui de um lado e de outro um pouquinho de pimenta-do-reino. E também sal, né? Deixa eu virar ao contrário. Como o bife rolê é uma forma, assim, da gente também apresentar o bife mais gostoso e com uma cara diferente para as crianças, o ideal é que eu não coloque muita pimenta-do-reino na hora de temperar. Esperando com a pimenta-do-reino. Já vou colocar um salzinho, por quê? Porque esse bife já vai ganhar mais sabor ainda na hora que eu colocar aqui um pouco de recheio. Vamos no sal. Depois eu também posso dar uma acertada no sal quando ele estiver ali dentro. E aí no bife rolê você tem várias opções, né? Tem gente que aproveita para colocar só uma cenoura, legumes. Tem gente que gosta de mais sabor. Aí coloca um pedacinho de calabresa ou bacon e assim você vai dando uma cara bonita para o seu bife. Aqui a gente tem, ó, separou, vagem, pedaço de cenoura. E aí para dar aquele sabor a mais, a gente tem também um queijinho, que aqui é o provolone, que ele é mais durinho, tá vendo? Não vai derreter e soltar todo. E aqui tira de bacon. Pode ser calabresa? Pode também. O que você tiver, assim, de mais uma proteína para colocar no meio. Vou colocar aqui para a minha tábua para dar uma enrolada. Olha, aqui eu vou colocando o que aguentar. Eu experimento, ó. Deixa eu fazer um teste. Por aqui, vai? Vai. Ó, posso fechar aqui? Posso. Aí você vai experimentando assim no seu bife. Deixa eu tentar nessa outra ponta. Tá vendo? Você vai tentando do jeito que ele fique mais enroladinho. Vou colocar um queijo, uma cenoura e essa aqui. E vai mudando o recheio. Vou contar um segredo para vocês. Minha filha, quando era menor, ela não gostava de cenoura. Aí o que eu fazia? Eu fazia bife a rolê surpresa. Eu dizia, olha, o que vier no teu prato, você vai ter que comer. Ela gostava muito de calabresa. Aí o que eu fiz? Colocava calabresa em alguns. Mas em outros, eu colocava a cenoura. E aí quando vinha sorteado a cenoura, ela tinha que comer. É uma brincadeira divertida também. E aí você vai acostumando o seu filho ali a comer sabores, a experimentar novos sabores que de repente ele não achava tão agradável assim, né? Ó, prendi. Posso prender assim, posso dar aquela costurada por cima. A gente só tem que ter cuidado quando for colocar ele na panela, porque ele ainda vai para a panela. Para ele também, deixa eu ver como é que eu vou enrolar. Ó, você faz mais ou menos um teste. Por aqui vai dar, vai sobrar pontinha, eu coloco ali. Um queijo, uma cenoura, um bacon, que ajuda muito, vai dar muito sabor para esses legumes que estão aqui dentro. E o queijo ainda dá aquela leve derretida. Olha, aqui ficou maior, tá vendo? Aí eu consigo fazer uma roupinha para ele mais aconchegante. E aqui, quando sobra muito, eu consigo dar essa costurada assim. Prontinho. Não tem problema se ficar uns maiores, uns menores, porque eles daqui, a gente ainda vai fazer o seguinte, vai colocar no forno para ele dar uma... pegar uma cor com o queijo por cima, uma derretida, colocar para cá e já vou colocar a minha panela ali no forno. Outra dica, se você tiver tempo, pode fazer os bifes, a rolê, deixar eles arrumadinhos assim e na geladeira. O que vai acontecer? Eles assim vão dar uma secadinha, não vão soltar tanta água quando eles forem para a panela. E aí você vai preparar aqui um pouco de sabor nessa panela. pão de azeite. Porque o que sobrar aqui no fundo, a gente vai realmente assim aproveitar para na hora que a gente for levar tudo para o forno. Deixa aquecer um pouquinho. A gente já vai colocar aqui cebola e alho, porque eu não coloquei alho ali para temperar o bife. Pode ir soltando, porque aqui eu vou deixar ela dar uma tostadinha mesmo, para criar um fundinho nessa panela. Fica no fogo mais alto. O normal do bife a rolê, o comum que você faz, o tradicional, você só pega ele ali, dá uma refogada aqui, acrescenta um pouquinho de água e daqui mesmo já dá para você colocar na mesa, no dia a dia. Como a gente quer um bife a rolê assim mais suculento, com uma cara mais bonita, a gente também vai levar ele para o forno. Cebola. Acá para cá. Vamos aqui dar uma refogada, trazer também para cá um tomatinho, um alho. Agora começou a aquecer a nossa panela. Colocar um alho. Hum, e o cheirinho já vai ficando bom, né? Já vai ficando diferente. Fritando a cebola. Você que ligou a televisão agora, 4 horas e 27 minutos, a gente está preparando aqui um bife rolê com queijo provolone. Vou colocar o tomatinho para ele soltar uma água. E aí o tomate vai ajudar também a criar aquela crosta no fundo. E vai ajudar a dar cor também para o nosso bife. Vou deixar ele aquecer só um pouquinho e aí eu já parto para colocar lá os nossos bifes. Vou pegar ele aqui para se unir àqueles de lá. Virar um pouquinho. Olha, secou um pouquinho da água do tomate aqui, eu já posso acrescentar eles no fundo. E aí com cuidado para eles não se desmancharem. O que eu vou fazer aqui? Vou dar uma selada nessa carne. Vai virar de um lado e de outro. Não vou acrescentar ainda água. Quando ele estiver selado, eu vou tirar os bifes aqui e vou preparar um molho na panela, combinado? Enquanto a gente dá essa selada, pegou cor de um lado, a gente vira para o outro. Olha aqui, está vendo? Ele já vai ficando rapidinho com cor e ele não vai soltar muito o líquido do bife, porque ele foi preparado ali e eu deixei dois já na geladeira para ele não soltar água quando fosse dar para a panela. Vamos aqui dar essa virada, deixar ele pegar uma corzinha aqui de todos os lados, dar uma selada para depois tirar. Eu não preciso que ele fique completamente assado, frito, cozido, não. porque ele ainda vai para o forno, combinado? Então, enquanto eu vou selando aqui, eu quero saber se tem uma música relacionada aí à cozinha, para animar a nossa cozinha. Com certeza, vamos lá. Tem, Cadu? O que é que a gente... Eu sei que você fala por aí que não Me jura que é de pedra o seu coração, mas na madrugada vem me procurar. Eu era só um laço e uma distração, o meu corpo é a sua diversão, o nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo farrotada, cama amarrotada, roupa pela casa, O cheiro de amor no ar, o cheiro de amor no ar. Olha, saiu na madrugada, aí que tava errada, tá louca pra me encontrar. Então, vem, vem, vem me procurar. Vem, vem, vem me procurar. Eu sei que você fala por aí que não Me jura que é de pedra o seu coração, Mas na madrugada vem me procurar. Eu era só um laço e uma distração, O meu corpo era a sua diversão, O nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, Da roupa pela casa, Cheiro de amor no ar, Cheiro de amor no ar. Olha, saiu na madrugada, aí viu que tava errada, tá louca pra me encontrar. Sei que tá, então vem, vem, vem me procurar. Vem, vem, vem me procurar. Procura, vai! Procura, vai! Procura, vai, vem, vem, vem me procurar. Cadu ou meida? Olha, já já tem mais cadu pra você. Tô aqui com o bife, já dei uma leve selada. Deixa eu pegar aqui uma travessa, Pra colocar o nosso bife, E garantir ali que ele, né, Tirar aqui o queijinho, tá aqui. Tirar ele e reservar, tá bom? Vou mostrar pra vocês. Não ficou, não grudou demais, Não deixei fritar demais, E não tem problema se ele ficar levemente avermelhado. Porque por conta dos palitos, Você não vai conseguir virar ele completamente. Vamos tirar, Reservar, E deixar aí, Esse tomate, Esse fundo da panela. Na sua casa, se você quiser deixar mais tempo pra ele ficar, Até aquele grudinho, assim, no fundo da panela, Pode deixar também. Agora o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esse fundo da panela. Uma tirada aqui. Vou jogar um pouquinho mais do meu azeite, Pra dar mais sabor aí. E aí eu vou usar, Aqui um molho, Inglês, Pra dar mais sabor e dar cor no molho. Aí o tomate já fica assim, Com sabor mais apurado. O que que eu vou colocar aqui? Um pouco de extrato de tomate. Preparando o meu molho, tá? Pra poder jogar em cima do meu bife, Porque tudo isso daqui, Vai virar sabor pra aquele bife. A ideia é que eu coloque aqui, Uma água já um pouco aquecida. A gente garantir, Que vai ferver, E se transformar no molho. Tá vendo como já ficou bonito? Aqui eu tenho que ter cuidado, Só com o sal. E aí eu vou provar aqui um pouquinho, Pra ver se tá faltando sal, Eu não vou esquecer, Que lá no bife já tem sal. Um pouquinho só. O tomate acaba deixando adocicado. Também ali o nosso extrato de tomate. Prontinho. Aqui você deixa ferver só um pouco, Pra ele conversar e deixar esses ingredientes conversando, Um pegar o sabor do outro, Ficar tudo com um sabor bem gostoso. E aqui eu já começo a preparar a minha travessa, Pra levar pro fogo. Pega uma travessa, Arrumo da melhor forma que eu queira, Aí os meus bifes. Vamos lá preparar eles assim. Uma caminha. Prontinho. Deixou aqui ferver só mais um pouquinho, E aí já tá bom. Porque eu quero que os bifes fiquem mergulhados nesse sabor. Deixa eu pegar aqui uma concha, Pra ficar mais fácil pra eu tirar ali o molho que eu tenho na panela. Que horas são? 4 horas e 34 minutos. Olha. Tá vendo? O tomate vai se desfazendo, E vai incorporando ao molho. E ele ficou escurinho assim, Porque a gente colocou também aqui, né? Não foi preciso colocar nada de molho de tomate. Que transforma aí num molho bem mais barato pra você preparar na sua casa. A gente usou, no caso, o extrato de tomate. Pronto. Se eu quiser, já posso desligar e transferir pra minha travessa. Vou colocar aqui do lado, pra ficar mais fácil, mais pertinho. E aí eu começo a dar um banho no meu bife a rolê. Transfiro tudo pro meu refratário. Pra que os bifes continuem, assim, cozinhando lá no forno. Se eu consigo levantar aqui. Vou pegar o total do molho daqui. Tá vendo como já vai ficando diferente? Aí você já coloca essa travessa no forno. E aí na sua casa você pode até fazer o seguinte. Você deixar o seu bife mergulhado um pouquinho em todo esse sabor. E aí você só na hora que tiver, assim, faltando uma hora pra você servir. Se você for preparar no final de semana. Aí sim, você coloca no forno. Porque aqui ele vai pegando os sabores dali. Prontinho. Coloca pra cá. E vou acrescentar aqui o nosso queijinho. Pra ficar ainda mais difícil essa situação, né? Espalha o queijo, porque na hora que ele derreter, ele mesmo vai criar aquela camada bonita por cima. Vai escorregar de cima dos bifes aqui. Fiz isso. Posso colocar o verdinho agora. Mas muitas vezes é legal a gente colocar quando tira do forno. Eu, na verdade, gosto de colocar duas vezes. Eu coloco aqui um pouquinho. Pra quando ele for pro forno, esse queijo pegar esse sabor. E depois, quando sai do forno, eu sempre guardo um pouquinho. Porque na hora que sair do forno, eu dou uma cara mais verde pra esse meu prato. Vamos levar pro forno? Esse bife fica no forno. O ideal é que você deixe ali por cerca de 30 minutos. Se sua carne for molinha, e você tiver demorado um pouco mais com ela na panela ali passando, você pode preparar o seu prato no forno com 20 minutos. E aí, se eu passei demais, a carne é mole, pode só 15, só pro queijo derreter. Aqui, a nossa carne ficou ainda um pouco vermelhinha. Então, eu acabo deixando ela ficar no forno um pouco mais, uns 30, 40 minutos. Combinado? Agora, vou passar os ingredientes pra você de casa. Bife a rolê com queijo provolone. Prepara aí o seu celular pra você tirar foto da TV. Você vai precisar de 6 bifes de colchão mole, sal e pimenta do reino a gosto, uma cenoura, 3 colheres de sopa de óleo, uma cebola, um dente de alho, 2 colheres de sopa de extrato de tomate, 2 tomates, 200 gramas de queijo provolone, 1 xícara e meia de chá de água quente, 100 gramas de vagem, 100 gramas de bacon, queijo, mussarela pra gratinar e aí salsa pra decorar. Viu como é fácil? Aquele bife lá, quando ele fica no forno, às vezes ele ainda solta um pouco mais de molho. Olha, vamos experimentar? E aí eu não vou experimentar não, porque é chato, né? A gente cozinha, a gente mesmo experimenta e diz se tá bom ou não. Vamos chamar o Cadu pra cá? Vem pra cá, Cadu. Você gosta de bife? Sim, com certeza. Gosta, com certeza? Que honra, hein? E me conta uma coisa. Que honra, Mita. A gente sempre tem um bife na família que alguém faz que a gente gosta, né? Sim, minha esposa faz também. Sua esposa? Minha mãe faz também. Qual é o bife mais gostoso? Vou criar intriga. Da mãe, da mãe, da mãe. O da mãe. O bife, o arroz, o feijãozinho. Aí é bom demais, hein? E você já tinha comido assim, bife a rolê? Talvez. Enroladinho? Sim, sim, eu não lembro. Tenho aqui um arroz. Mas pela cara tá... É uma variação, né? Tô com uma cara mais bonita. Um pouquinho de arroz. Deixa eu tirar aqui, pra te servir. Ó. Tira ele com essa carinha de queijo aqui. E aí, você vem aqui, joga o molhinho por cima. Pronto. Se quiser, joga o molhinho por cima do arroz também, porque tem molhinho pra caramba. Pode pegar aí seu garfo. Vou já segurar o microfone pra você. Pra você experimentar. A faquinha. A responsabilidade, hein? Deixa eu ver. Olha a responsabilidade. Aí dentro tem queijo provolone. Você gosta? Queijo demais. Você gosta de bacon? Também. Então pronto. Vamos lá, gente. Então só tem tudo de bom. Tem que fazer o Ai Delícia, se tiver bom. Vamos ver. Ai, delícia. Ai, ai, delícia. Como é a dança do Ai Delícia? Como é que você dá? Inventa uma dança sua. Ai, delícia. 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 Olha, enquanto o Cadu fica aqui provando, pode ficar à vontade. Cadu, daqui a pouco a gente serve a banda também. Enquanto isso, eu vou pra cá fofocar e ganha sustância pra você cantar e soltar o fogó, viu? Vem pra cá. Chegou a hora da gente falar, sabe de quê? Do mundo das celebridades. Gente, a Anitta, esses dias, ela brincou, né? Ela pegou um filtro que deixava bocão e brincou que gostou tanto daquela boca que ela ia transformar isso em realidade, não só num filtro. Ela ia conversar com o cirurgião pra ficar com a boca daquele jeitinho, ou seja, passar por um procedimento estético. Pois não é que a Anitta fez esse novo preenchimento labial inspirado nesse filtro do Instagram? Olha, há dias que ela comentava, a gente até pensava que ela seria capaz, mas não imaginava que fosse tão rápido assim, não. Ela queria uns lábios mais arrebitados, assim, principalmente na parte superior, que geralmente é menorzinho. Ela queria que ficasse, assim, bem bocão, também na parte superior do lábio. E aí ela procurou uma clínica e fez essa visitinha lá na clínica, em São Paulo, no final da tarde, aí da tarde de ontem, e acabou passando por essa mudança. Logo no início, você sabe, né? Mexeu na boca, fica inchado pra caramba, mas ela esperou só um pouquinho, o inchaço diminuir, e aí tratou logo, foi de divulgar o resultado com os fãs dela na internet. Vamos ver como é que ficou? Oi, doutor Newton, será que a gente conseguiu nosso resultado? Vamos ver, amor, assim que a gente desincharam. Aquela que eu adora, vou tocar a cara inteira. Eu vim aqui hoje atrás da minha boca, admitida. Será que a gente conseguiu o resultado? Saberemos assim que desincharam a minha cara. E aí eu mostro pra vocês. Desinchou. Mas eu queria mais, eu acho. Tá, tá, metida, mas não tá, metida, assim. Queria mais pro alto. Mas aí, vou voltar ainda, doutor Newton. Vou voltar! Vou voltar. Ele pôs só aqui, ó. Igual eu queria, igual aquele filtro. Só que... Só que podia ser mais um pouquinho. Tá fechando, Bruno, olha. Tá, mas tá rebitadinho, sim. Tá rebitadinho? Tá. Ah, eu queria que tu tivesse um pouco mais. Não tava igual aqui, eu queria igual o filtro. Então, eu queria igual o filtro, gente. Tá mais. Pra quem quiser saber, ou comentar, ele não botou nada, nem embaixo, nem nada aqui, nem aqui, nem dos lados, nada. Ficou só um aqui e um aqui pra dar uma rebitada. Só que eu botaria mais um pouco. Gente, essa é a Anitta, a pronta, não a pronta. A primeira vez que ela fez aí um procedimento de deixar os lábios, assim, mais carnudos, todo mundo estranhou, né? E agora, ela mesmo assim, mesmo diante das críticas, ela foi lá e fez mais uma bocuna. E ela não tá satisfeita, não. Você já viu, né? O médico colocou um pouquinho, claro, com todo o cuidado pra harmonização do rosto, mas ela quer maior ainda. Eu não duvido, não, que ela volte lá e faça um bocão maior ainda. Porque esse daí, ó, esse daí é o do filtro. A boca fica deste jeito, né? Os lábios ficam dessa forma. E ela colocou, mas ainda não ficou idêntico, idêntico. Então, é capaz dela querer de novo. Mais bocão, é isso? Mais inventa. E tá sempre aí no topo das notícias mais comentadas da nossa Anitta. Vamos falar de namoro? O namoro da Ludmilla e da Bruna Gonçalves deu, assim, um passinho a mais. Isso aconteceu na noite de ontem. Isso porque a bailarina, ela passou a morar, é isso mesmo, na mansão junto com a cantora. E foi a influencer quem contou a novidade através das redes sociais. E acabou também mostrando alguns momentos desta mudança na vida delas. Se antes vocês quase nunca me viam aqui, nesse lugarzinho, agora vai ser mais difícil ainda, porque eu acabei de tirar tudo do meu quarto. Eu tirei do meu guarda-roupa, tirei da minha arara, tirei tudo das gavetas da minha penteadeira, porque lá em cima é só coisas que eu não vou usar. Porque eu estou indo morar, adivinhem, aonde... Onde eu já morava, né, gente? Agora só é oficial que eu vou levar minhas roupas, não tenho que ficar vindo aqui em casa pegando roupa, não. É isso aí. Estou indo morar com a mão da minha vida. É isso aqui só que eu tenho. Vou lá agora. Olha isso aqui, gente. Gente, nós estamos indo de Kombi. Olha o motorista da Kombi, gente. Olha esse motorista. Que isso, Bruno? Está arrastando a marcha toda. Está errando tudo. Falou que sabia. Está o Calebinho, né? Está andando. Não é, gente, é muito a mão, não dava para ir de carro. A gente pegou a Kombi do meu tio. Então, mas ando de Kombi. Nossa, anos que eu não ando de Kombi. Estou achando que daqui a pouco sai alguma recepção, assim, o casamento, né? Para receber os amigos, para oficializar de uma maneira linda aí essa relação, esse relacionamento das duas. Então está aí vida nova para elas, que agora vão morar juntinhas oficialmente. Ou seja, não tem mais essa de vez em quando voltar ali para a casa dela, para o quarto, na casa dos pais. Boa sorte para elas. Agora vamos falar do Gustavo Lima. Volta e meia, a gente comenta aqui que os cantores, os artistas, quando eles já estão em um patamar muito elevado, eles já quase não saem na rua, não vão no shopping, não convivem com as outras pessoas. Vou te contar uma coisa. O Gustavo Lima, ele provou que ele merece todo o carinho e por que ele tem tanto respeito, assim, do público e por que ele chegou até onde ele chegou. Na noite de ontem, um músico, ele se deparou com uma situação bem inusitada, viu? Ele estava ali dirigindo e aí o que aconteceu? Ele rodava pela cidade, parou no sinal e chegou uma pessoa com ele, próximo da janela dele, desse jeito aí. Era um senhor com o cachorrinho. O cachorro estava ali com o catador de latinhas e eles estavam pedindo dinheiro. O companheiro do catador de latinhas era justamente esse doguinho aí, esse cachorrinho. E aí o sertanejo não titubeou, ele baixou o vidro, chamou o rapaz e decidiu ajudar. Vamos dar uma olhada? Isso aí que é companheiro, ó, rapaz, ó. Olha lá, aí é companheiro. Aí sim, ó. Olha, cara. Ah, moleque. É nóis? Tudo bom? Beleza, cara? Ô, rapaz. Vou te ajudar, vou encostar ali, vou te ajudar. Olha quem pega. Olha quem pega. Ah, tá de sacanagem. Valeu, cara. Eu sou fã, cara. Tamo junto, cara, obrigado. Eu sou fã, cara. Ai, que massa. Olha só que gesto bonito, não é não? Ajudou ali e o catador de latinhas com certeza teve uma noite bem melhor. É claro que não resolve todos os problemas dele, mas ajuda um pouquinho, não é não? Agora a gente vai falar do cantor de funk, o Kevin Cris. Ele realizou ali o sonho dele, que era gravar o primeiro projeto audiovisual numa casa de show. Isso aconteceu lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na noite de ontem. E olha, tava cheio de convidados famosos. Valesca Popozuda, Wesley Safadão e um monte de celebridades. Olha aí, ele fez um show nessa casa noturna e as imagens já estão aqui disponíveis pra gente mostrar pra vocês. Mas, o que que aconteceu? A gente imagina que os famosos ali vão chamar toda atenção. Mas uma famosa se destacou. Sabe quem foi? A Suzana Freitas, a filha da Kelly Key e do Latina. Ela e o pai latino estiveram lá presentes. E no momento em que o Wesley Safadão subiu no palco, a Suzana começou a falar algumas coisas. Sabe o que que ela disse? Que não gosta dele. E ainda falou que o Kevin é um cara traidor. Né? Não o Kevin, o Wesley Safadão. E aí não parou por aí não. O vídeo assim que ela fez, deu o que falar na internet. Vamos ver por que que ela tava tão brava assim com ele, hein? Olha, bem no final dá pra ouvir ela dizendo, eu não gosto desse cara traidor. E tá todo mundo comentando aí esse vídeo da internet. Aí a gente se pergunta, mas por que que ela tá chamando o Wesley Safadão aí de cara traidor, afinal de contas, tá todo aquele rolo que até hoje ainda dá o que falar na internet da separação dele, da nova esposa, tudo isso daí. Vamos mudar de assunto? Vamos falar de uma coisa bem gostosa e bem bonitinha? Vamos falar de criança? Olha, a eterna garota de Ipanema, Elô Pinheiro, ela postou um vídeo da netinha dela, Rafaela Justos, cantando a música que deu a ela o título de garota de Ipanema. E aí na legenda ela colocou assim, ó, ela escreveu, essa vovó é babona mesmo, né? Olha o que que ela escreveu, arrepiada com homenagem a mim, emprestada pela minha neta Rafaela. Emoção demais, obrigada Rafinha, te amo. E teve vídeo também, porque ela não resistiu e acabou gravando. Vamos ver como é que foi aí a desenvoltura dessa pequena? Beijo pra vovó. Olha só, com direita, beijinho. E por falar em cantar, será que fina de peixe, peixinho é? Eu acho que sim, viu? A gente tem outra fofura aqui. Gente, essa é bem pequenininha, é a Valentina Muniz, a filha do humorista Rafael Ceará e da modelo Mirella Santos. Desde muito cedinho, ela já dá sinais de que herda o talento de humor do seu pai. E o pai é babão, né? Ontem ele propôs a ela que criasse uma canção, é isso mesmo, não era cantar a canção de outra pessoa, não. Criar uma canção própria. E não é que ela aceitou, minha gente? Aceitou o desafio e agora a gente vê a música autoral da pequena Valentina Muniz. Uma música conhecida ou quer... Inventar. Inventar? Então tá bom, presta atenção. Vou fazer uma vez aqui a melodia. Aí você começa, ó. Três, dois, um. Eu tô com saudade da minha mãe E eu adoro olhar pro céu azul E eu adoro a cor do mar Bem clarinha, verde, meio, meio azul Azul a cor do paraíso Azul a cor do planeta Do planeta Terra É bom que ela vai inventando, né? Mete a mãe, mete o planeta Terra, vai metendo tudo. Agora, olha, ela é inteligente. Vou te contar uma coisa. Tem vários vídeos dela na internet cantando músicas de outras pessoas E agora ela partiu aí pra músicas autorais. Vem pra cá. Vem pra cá comigo que agora eu tenho um recadinho pra você Que já tá pensando assim na época de fim de ano. É o seguinte, o fim do ano tá se aproximando E aí já começam as preparações pro Natal e pro Ano Novo. É isso mesmo. Lá em casa, gente, já começou a arrumar todas as coisas, viu? Procurar decoração, montar árvore. E você aí na sua casa, já tá pensando nisso? Olha, a Fecha Conta preparando um mês de ofertas imperdíveis. Me casa, su casa, Fecha Conta. Imagina só, poder economizar e escolher Entre uma grande variedade de fechaduras, utilidades, Produtos para o lar, portas, janela e até decoração. Lá tem tudo, minha gente. E vamos às ofertas? A cadeira EAMES, que é um item indispensável aí Pra deixar a sua casa mais chique, moderna, No modelo de concha. Tá no valor de R$ 259,00. E você encontra a banqueta flex cromada Com assento preto por apenas R$ 149,90. Tem também fechadura Polaris Rosé, no valor de R$ 129,90. Tem rodapé frisado branco de 10 centímetros, apenas R$ 49,90. E você, quer colocar assim um papel de parede novo na sua sala Ou até mesmo no seu quarto? Eles têm vários modelos a partir de R$ 69,90 Ou rolo de 5 metros quadrados. A Fecha Conta tem duas unidades, viu? Uma na Avenida Constantino Nery, número 3266 Outra na Avenida Djalma Batista, número 1109 Agora você aí, quer falar com eles? Então liga pra eles, 996195300 Ou tem também outro número, 996196300 É esse mesmo, pode ligar e falar com eles. Campanha Mi Casa, Su Casa, fecha com variedade, qualidade e preço baixo também. Ou seja, tudo que você precisa aí pra deixar a sua casa muito, muito mais bonita. A gente tá recebendo aqui no palco do Magazine o Cadu Almeida, gente, né? Ele que é super jovem, tem 29 anos, nasceu em Santarém, no Pará E já dá assim um show nos palcos. E sabe o que eu acho bem legal nele? É que ele acaba misturando todos os ritmos. Isso é muito bom, né Cadu? Porque agrada todo mundo. Sim, que é muito bom, né? Do Pará, Forró, Pagode, ninguém assim. A Rocha. A Rocha, Swingueira, Sertanejo e muito mais. E hoje, como é que vocês estão fazendo? Estão trabalhando que tipo de música? Olha, Sertanejo, né? Sim, aqui no Norte, Sertanejo e também o Forró aqui em Manaus, né? Assim, bem forte aqui no Norte, né? Forró também. Mas, assim, também tem Pagode, nosso show, a gente faz assim, poucos blocos, a gente faz sim. Sai misturando, né? Fazendo aquela mistura pra agradar todo o povo. E você começou a cantar com quantos anos? Olha, com oito anos, né? Pequenininho assim. É novinho, nos cultos, igreja, depois foi pro barzinho com 15 anos e agora a gente tá com a banda aí, tocando tudo que é canto, casamento, bar, divórcio, tudo vai. Até agora tem festa de separação, é isso mesmo, amor? Com certeza, tem. Você vai quer cantar, vai lá, quer dançar, com separação, não fica chorando mais em casa não, né? Ó, chama eu e o Bichão, vem. Aproveita pra sofrer com o quê? Com sofrência, né? Pronto, sofrência. Agora, você fez um passo ainda agora que eu achei legal, que é o do de... Pronto, arrocha, vai. Do arrocha, que eu quero aprender. Como é? Pra lá, pra cá. Se engano, devagar e... Olha, menino, tem um rebolado. E é bom que vai no ritmo, de novo, de novo, ó. Pra lá, pra cá, até achando, pra lá. A palma é a dança, hein? Olha, agora eu quero saber uma coisa. Tem uma pessoa aqui que faz várias coisas? Sim. É multi? O cabra é dois e um, viu? Dois e um. Cianense, velho. O cara é sanfoneiro e tecladista. Como é que você faz? Baixa aí, vai. Toca aí. Gente, vamos lá. Só vou na bola. Agora o teclado, teclado agora, teclado. Tá lá agora, tá lá. Quero sofrer a onda. Tá lá agora, ó. Teclado. Uh! E por aí vai. Pediu pra... Cearense. Rodrigo Martins é o nome dele. Rodrigo Martins. É. Dois e um. Assim é bom, é só um cachê. E ele consegue desengatar a mão daqui, vai lá e volta de novo, consegue acompanhar a música de novo. Cabra da Peste. Dança também, dança, toque dança aqui, eu se engano, se engano. Não, ele tá dizendo que não. É sim, aqui ele tá com vergonha. Me conta uma coisa. O que que faz hoje? Você percebe que o público pede mais, assim? O público tá sofrendo muito ou é impressão minha? Não muito, não muito. Mas tem, sim, né? Bastante. Mas é mais forró, sertanejo, que mais rola. Com certeza, sim. Mas tem também a sofrência. Pessoa sofre um pouquinho na noite, depois dá uma animadinha. Isso, tomou um e pronto. E assim vai. Olha, a gente vai pro intervalo agora. No próximo bloco tem um docinho, mais uma sobremesa, na verdade. É um pavê de leite em pó fácil pra você preparar aí, que é com morango. Olha que coisa linda. Pra ganhar, assim, né? Aquela, vamos dizer, aquele geladinho do final de semana, que nesse calor pede. Proxa, delícia. Mas cada vez, antes de ir pra lá, a gente quer um pouquinho. Será que tem? Bora fazer um pedacinho. Qual a música que você mais gosta de cantar? Um pedacinho. Bora fazer de pedacinho aqui antes da gente. Mas é muita música. Um pedacinho, combina com os meninos. É, um pedacinho. Então um mix, um mix, um mix. Olha só. Vem aí o baile do Cadu, lá no sindicato de 80, vai ser assim, viu? Bate a... Vamos lá, vamos lá, ré menor. Para esse, vamos lá. Parazinho, parazinho. Um mix, ó. Eu vou ensinar se a pureza a dançar. Eu sei, ó. E se liga, ó. Mete, mete. Só não lembra nada. E vai dançando se a pureza. E carimbó, se liga. Assim, ó. É, pessoas em Belém do Pará. Ô, lele, ô, lá, lá. Vai. E me turei carimbó, se liga. Carimbó, se liga. Não é gostoso. Gostei. E ô, lele, ô, lá, lá. É por aí, hein? Estamos aqui. Aí vem a tal da swingueira. É a swingueira, ó. Olha aqui, ó. Por aí, ó. Olha pra cá. Pra lá. Pra cá. Pra cá. E por aí, vai. E por aí, vai. Esse é um mix, viu? Consegue mudando de uma hora pra outra. Sim, sim. É uma banda boa. Banda boa essa, né? Estamos bem pra isso. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai pra passagem de bloco. Já, já a gente tá de volta. São 4 horas e 59 minutos. Tá quase chegando nas 5 horas. Mas eu quero que você jogue uma swingueira. Pode ser? Pode ser. Pra gente ir animado já? Vamos lá? Simbora, então. Já, já eu tô de volta. Sexta-feira, pede, cadê o momento, hein? E parece até maluquinho. Dordeiro esse cara Que chega a se balançar Todo empenar O boleto Para o lado Quando lupa no rosto Achando que vai avalar Mas tem uma língua Que ninguém consegue entender Se é do Japão, Paré E é do Paraguai E a galera tá no clima E não quer nem saber E nesse balanço Que todo mundo vai Vai Espirou, pai E você Espirou, gol E você Você Espirou, pai E você Você Espirou, gol E você Você Espirou, pai Espirou, pai Espirou, pai Hoje tem, hein? Essa coisa de amor é assim, ó Magazine Olha que ela sai de saia De bicicletinha Uma mão vai no guidão Olha que ela sai de saia De bicicletinha Amor no guidão Olha que ela sai de saia De bicicletinha Uma mão vai no guidão Olha que ela sai de saia De bicicletinha Uma mão vai no guidão Essa mulher enlouqueceu E ela quer voltar em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho, não, né? Eu vou dizendo assim Vai, e vai, e vai no cavalinho E vai, vai, vai E vai no cavalinho E vai, e vai, e vai no cavalinho E vai Se liga Na palmadinha, vem Na palmadinha, no galo Na palmadinha Quem dá palmadinha sou eu Na palmadinha Na palmadinha Quem dá palmadinha sou eu Sexta-feira pede cada um Hoje tem céu sujinho Depois sindicato, hein? E vai dizendo assim Manja, Ciri E vai E vai E vai E vai E vai E vai Obrigado.